Terror, angústia, tristeza, depressão, tudo isso passei usando e abusando de cocaína, bebida alcoólica, crack. O crack ele devasta, ele destrói lares, destrói as famílias e a esperança da gente vai se apagando. Destruiu totalmente minha vida, minha casa, minha família. Eu roubava, roubei parentes meus, eu passei a virar um mendigo. Não tinha mais como voltar atrás, eu vivia em um mundo em que eu não tinha mais vontade de sorrir. Não senti vontade de viver mais, tentando me suicidar duas vezes, inclusive. Mas então, eu conheci Jesus. Eu louvo a Deus hoje, exalto o nome de Deus pela CTV Novo Tempo, porque foi o meio que ele usou para me resgatar do mundo que eu vivia. Comecei a assistir, eu assisti Na Mira da Verdade, Arena do Futuro, vivo uma experiência real com Deus, gosto muito do pastor Kleber Gonçalves. E aprendi muito com o Leandro Quadros, Na Mira da Verdade, com a Evidência, né? O pastor Ivan Saraiva, gosto muito. E comecei a aprender muito e juntamente com o Veno Programa, Lendo a Palavra de Deus, descobri o caminho da felicidade, que é Jesus. Eu me levantava e ia para frente da tela e aceitava o apelo, dia após dia. E todos os dias, Remerson assistia a um programa diferente. E na diversidade de temas e apresentadores, ele compreendeu uma mesma mensagem, que havia esperança para ele. Era Deus falando através da TV Novo Tempo e conduzindo para uma vida completa e nova. Isso foi, para mim, o resgate. Eu recuperei o meu emprego, recuperei a confiança das pessoas. Nessa terra, aqui nesse mundo, não existe um lugar, e em todo o universo não existe um lugar que a pessoa esteja, que Deus não esteja olhando a pessoa, que Deus não esteja esperando que a pessoa também dê uma oportunidade para que ele salve, para que ele resgate essa pessoa. E hoje, eu não sinto vontade nenhuma de usar droga. O vazio que eu tinha, hoje, eu preenchi totalmente com Deus. Então a minha vida foi totalmente mudada. Aquele drogado que existia, entendeu? As pessoas olham hoje, como que isso aconteceu? Eu falo, foi Jesus. Os passageiros já comentam comigo a respeito, falam que é muito bom, um canal muito bom. Inclusive, teve até uma mulher uma vez que falou que faz parte da vida dela. E eu tenho muitas notícias de pessoas que me falaram, Remerson, essa TV está sendo uma bênção por fazer tantas maravilhas. Quando se prega a volta do Senhor Jesus, você é a grande esperança de viver eternamente com Ele. Esse canal é maravilhoso. Eu amo a TV Novo Tempo. Eu amo a TV Novo Tempo. Deus mudou totalmente a minha vida. Mudou a minha história, usando a TV Novo Tempo. Só um Deus justo e verdadeiro e que nos ama, fez e continua fazendo, porque a todo dia a transformação vem acontecendo. E o ex-dependente químico que teve a vida totalmente restaurada, inspira outros jovens a levarem adiante esta esperança. Hoje eu falo para Deus todos os dias, eis-me aqui, Senhor. Entendi que Ele tem uma missão grande para mim, aqui nesta terra, de ajudar na mensagem, para que Ele volte logo. Porque Ele está voltando. Agora eu saber que eu posso fazer alguma coisa que eu não fazia, hoje eu faço. Ainda que todo mundo seja infiel comigo, Deus sempre será verdadeiro e fiel. A Rádio Novo Tempo mudou a minha vida completamente. Comecei a cheirar cola, comecei a fumar cigarro. Eu não gostava de cheirar cocaína, mas eu estava junto e assim eu cheirei, cheirava bastante. Até que me chegou nas mãos o crack, né? Depois que eu comecei a usar, eu cheguei no fundo do poço mesmo. E o pior de tudo isso, dessas drogas todas, não foi o fato de eu estar viciado, de ter perdido emprego, dignidade, ter rompido um relacionamento longo. Mas o pior de tudo foi a falta de Deus na minha vida. Eu já não percebia o quanto Deus vinha lutando por mim. Eu lembrei de Jesus na hora. Eu falei, olha, eu posso perder tudo, menos o meu amigo Jesus. Eu lembro que eu chorei depois. Foi a primeira vez, depois de anos, que eu me ajoelhava pra orar, né? E eu pedi a Deus pra me levar pra igreja de novo. Deus foi tão bom comigo. Ele me levou de novo pra igreja. Eu queria, agora eu queria ler a Bíblia. Agora eu queria conhecer Deus. Eu ouvia falar de Deus, mas agora eu queria ouvir Deus falar. E Deus falou, três dias depois de ter dado a Daniel um novo emprego. Dia 2 de outubro de 2009, eu ouvi a rádio Novo Tempo pela primeira vez. E eu ouvi, ouvi ali naquele momento, gostei, continuei ouvindo. E eu passei ali, eu acho que das sete e vinte da noite até seis horas da manhã, quando terminou meu turno, ouvindo aquela rádio. E agora eu comecei a estudar a Bíblia com eles, naquele momento. Então, tudo que falava, se não dava tempo de eu ler na Bíblia ali na hora, eu ia anotando. Muitos rascunhos eu trazia pra casa, sabe? E fiquei maravilhado, porque eram coisas novas e coisas que estavam na palavra de Deus. E eu tinha um desejo muito grande de firmar um compromisso com Deus. Eu queria, sim, fazer a vontade dele, porque eu sei que a vontade dele era melhor do que a minha. No dia combinado, eu fui pela primeira vez na igreja assistir ao evangelismo. E continuei indo ao longo da semana. E eu lembro que minha mãe, ela foi comigo na última noite do evangelismo, numa sexta-feira. Ela estava feliz, porque ela percebeu a mudança que estava acontecendo na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido a Rádio Novo Tempo. Me ajudou a abandonar as drogas, porque eu conheci vários textos ali que dizem que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não tinha quem me ensinasse. A rádio me ensinou. Eu posso te dizer isso, que ali as minhas dúvidas foram todas tiradas dentro da palavra. Isso foi mais diferente.